Neste vídeo eu vou mostrar como completar o desafio de conclua tarefas do Clark Kent, Batman Zero com armadura ou do Mutano. Então se este vídeo te ajudar em algo, já coloque o código de criador na One na loja de itens. Cada 100 novos apoiadores, mais um código secreto dos vídeos para skin grátis, passe e etc. Enfim, o que você precisa fazer é ir nos NPCs do Clark Kent, Batman ou Mutano, que ficam respectivamente no Pomar, Doca Desleixada e Bosque Choroso. Porém, segundo o Fortnite Status, eles no momento que estou gravando este vídeo estão bugados, mas a Epic já está investigando o que aconteceu e logo já vão resolver o problema. Tentei entrar em outros servidores, mas mesmo assim não apareceram pra mim. Mas na internet, algumas pessoas dos Estados Unidos comentaram que conseguiram encontrar o Batman na Doca, mas eu não achei. Assim que arrumado, você só precisa ir falar com um dos NPCs e ir pegando e completando as tarefas deles, até completar 5 delas. Não saia do vídeo sem deixar o like e compartilhar para que mais pessoas saibam disso. Te convido a ver mais vídeos super legais, clica em um da tela, irmão. E se ainda não é um brother, se inscreva e ativa as notificações, que aqui sempre tem vídeo top e que te ajuda demais. Dito isso, meu nome é Nauan, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!